Vitoriosos se enfrentando hoje, o Tite e o Luxemburgo. Sobe o Paulo André, sobe também o Fabrício. Aí o Damião, lá vai o Damião. Mais uma vez cercado o Damião, toca com o Marquinhos, para o Damião na frente, entrou na área, bateu, defende o Cássio! O Damião não bateu com muita força, mas era uma bola difícil e o Cássio foi buscar. Grande jogada do Damião com o Marquinhos, olha lá. Méritos também para o Cássio. ...de bola e observando que alguns jogadores estão escorregando. A grama foi molhada momentos antes da partida e o Ocelar já foi buscar chuteiras para alguns jogadores. Corinthians chegando com o Maicon, limpou, levou na área a batida. Olha o toque do Wagner Love! GOOOOOOOL!!! Do Corinthians! Aos 14 minutos! Na pressão do Corinthians, a pressão do time paulista, Wagner Love manda para o gol. Primeiro o Maicon. O Manuel perdeu a dividida. O chute do Elias e o Wagner Love, de frente para o gol, não perdoou. Um para o Corinthians, zero para o Cruzeiro. Do Wagner para o Maicon. Ele ganha da marcação, o Elias bate, o Fabio evita o gol no primeiro momento, mas depois o Wagner Love consegue concluir. Mais uma vez, o gol do Wagner Love. Corinthians na frente, 1 a 0. E o Corinthians veio chegando muito por esse lado, com muita qualidade. E aí a defesa do Cruzeiro deu uma bobeira. O Mena ficou assistindo a passagem do seu oponente. Demorou a chegar o Manuel. E aí, é claro, chute a queimar roupa. Foi no refeiro. Primeiro sofreu com falta de preparo físico. Depois não se adaptava ao esquema. Mas agora está fazendo, como o Bob disse, o papel do atacante. Marcar gols e assim pode garantir um lugar no time titular. Cruzeiro tentando reagir com o Alisson. Bola para a área. Paulo André, gol! Não valeu. Arbitragem marcando impedimento do Paulo André. Irritação do técnico Vanderlei Luxemburgo. Na frente o Wendel. Dividiu com o Manuel. A bola saiu. É arremesso lateral para o Corinthians. Corinthians que já vai chegando com o Malcom. Tocou atrás. Teve que voltar para buscar a bola. O Jadson já está sendo acompanhado pelo Henrique. Bola na área com o Wendel. Bateu no lado de fora da rede. O Arthur marca escanteio, entendendo que houve um desvio. Vamos ver. Bola desvia realmente no Mike. Mais uma vez. Tenta tirar de cabeça o Wagner Love. Outro arremesso lateral para o Cruzeiro. Com o Alisson. Deixa para o Mike. Vamos ficar de olho na situação do Mike. Charles. Manda para a área. Manoel tenta chegar. Aí o Damião de bicicleta. A bola saiu. Pegou bonito na bola o Leandro Damião. E ela foi pela linha de fundo. Olha de novo. Tentou tirar o Fagner. Olha o Damião. Ficou olhando o goleiro. Um teste aí para o Mike. Mostra que está recuperado. Mas entregou a bola para o Renato Augusto. Wagner Love está na área. O cruzamento. Wagner Love. Jadson emendou. Gol. 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 Jadson. 43 minutos. Tudo começou com uma bola que o Mike tentou salvar. Evitando o arremesso lateral. Veja só. A bola era do Cruzeiro. Fica com o Renato Augusto. O Wagner Love pede na área. O Wagner Love tentou de letra. Não achou a bola. E o Jadson emendou para o gol. Marcando mais um gol dele no campeonato. O oitavo gol dele no campeonato. O Corinthians faz 2x0 em cima do Cruzeiro. Por outro ângulo. O Wagner Love tentou. Não achou a bola. E o Jadson. Artilheiro do Corinthians na competição. Faz 2x0 Corinthians. O Mike fez besteira. Não é? Porque desavisadamente entregou a bola para o Corinthians. Agora o passe mais ridículo foi do Mena. Que entregou um passe completamente torto. Aliás, o índice desconcentra. Corinthians no topo da tabela. Vai fazendo 2x0. Jogando em casa contra o Cruzeiro. Marquinhos. Henrique. Cruzeiro não desiste. Avança. Vai chutar de longe o Henrique. Ficou olhando o Cássio. E a bola saiu. Pode ter sido a última chance do Cruzeiro no primeiro tempo. Mas como você sempre fala. Adora botar a bola ali para bater o tiro de meta. E acabar na hora que a bola passar pelo meio de campo. É um jogo limpo agora. Cruzeiro agora tem Fabrício e Fabiano em campo. Charles. Tentou tirar o Bruno Henrique. Não conseguiu. A Rascaeta tenta chegar. A bola sobrou na frente. Com o Malcom. Wagner Love está do outro lado pedindo bola. É para ele. Wagner Love. Gol. Do Corinthians. Aos dois minutos do segundo tempo. O Corinthians amplia o placar. Olha a bola do Malcom. Rasteira. Cruzando a área. Posição do Wagner Love. O Fábio não consegue chegar antes do Wagner Love. Que marca o segundo gol dele no jogo. O terceiro do Corinthians. Wagner Love. Escora na pequena área. Três para o Corinthians. Zero para o Cruzeiro. Mais uma vez. Wagner Love acreditou até o fim. Esticou a perna direita. E foi comemorar com a torcida corintiana. O quinto gol dele no Brasileirão. Mais uma jogada de velocidade do Corinthians. Dentro da sua característica. Bola nas costas do Fabiano. Que estava mal posicionado. O Manuel longe. Não conseguiu chegar. E aí você vê que a coisa está feia. Toque do Arrascaeta. Mandou para a área. Domina o Elias. Fagner. Aí o Wagner Love. Autor de dois gols do jogo. Fagner de novo. Com o Renato Augusto. Olha o Corinthians como chega bem. Malcom. Entrou na área. Bateu de canhota. Bola bateu na rede. Pelo lado de fora. E saiu. Como trabalhou bem a bola o Corinthians. Em toques rápidos. Até a bola chegar no Malcom. Ele leva para a área. Bate de canhota. E ela sai.